A barata da vizinha é tão negra ou não? Isso nunca é tão antiga. Quem achava que o gachanho é por cima? E a água é no círculo. A perna está passando por vocês. Quem? Vamos falar assim. Quem é que me procura o meu papel que suja no balde? Porra! Balde? Quem é que faz isso? Ninguém faz ninguém. No balde? No balde? Porra! Eu nunca puse um papel dentro do balde. Não! No balde de água. Do balde de água? Não, no balde de água. Sim. Eu nunca puse um papel dentro do balde. Nunca. Acho que não tem lógica mesmo. Nunca, nunca, nunca puse um papel. Se tem que ser mais cuidado com os tampões, é que tira e enrola no papel. Eu acho que quem faz isso no papel, acho que é o Fernando. Então, o outro dia vem a conversar e não tem papel, é sempre bom. Não, não. Isso aí mete-se na sanita. Claro. O papel, não tem coisa que não. Ô Pedro! Pedro! Eu nunca puse um papel na caixa. No caixote. Nunca. Olha, o sangue não é medo. A única coisa que eu meto é um tampão. Sim, vai. Pronto, os tampões é que se metem nessas caixas, para não ir para o autocolismo. Agora o resto mete-se tudo no autocolismo. Eu nunca puse um papel na caixa. Eu nunca puse um papel na caixa. Ô Pedro, quem limpa a casa de banho hoje sou eu. Mas ela está imunda, sim. Mas eu limpo. Olha, o caixote do lixo... Eu nunca puse um papel. O caixote do lixo lá dentro tinha merda seca. De papel, no papel higiênico. Até acima. Eu nunca puse um papel. Isso não se deve fazer para com o pé do cu lá na caixa. É para com o autocolismo. Só eu a da rede. Foi logo uma raspa de merda seca. Até as mãos nem brilhada num papel higiênico. O que é que queria? Era essas imagens passarem lá para fora, até para passarem vergonha também. Isso é que... Eu penso assim. Eu estou a vergonha era para todos, até para si. Eu penso assim. Não, eu não, eu acho que o pala ninguém sabe. Eu não limpo o ruimento do papel ali, sim. Mas ninguém sabe como é que... Ninguém vai a casa, vem com ninguém. Porque ninguém sabe quem é que faz. Eu não sei o que o papel é para pôr no autocolismo. Não é? A condemia da pôr. É como, olha, o sangue. Já estou parto. Mas o sangue também pode ir para a sanita, né? Claro. O de sangue também pode ir? Vai para a sanita, claro. Flaviar! E mesmo quem tem a mania de limpar a coisa depois de fazer o xixi, de limpar a coisa, é para a sanita que se meta. Não vou lá, está tudo cheio de mija à volta, meu. Isso para mim é possível, quer dizer, quando chegar à casa de banho... Não sei quem é que acompanha o mania de pôr o papel ali para fracionar e pôr no caixote. Acho que não custa, não. Mas tem homem que mija mais no chão do que a da minha filha. Não, não, não é. A minha filha está do grado disso. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E no chão e tudo. Ah, mas quando vejo alguém sair lá... Estava lá, filho... Mas isso já se falou, há dias já se falou. Isso quem tem o visto de limpar a bunda e pôr o papel no caixote vai continuar a fazer a mesma. Porque isso já se falou há dias e continuam a fazer isso. Eu assisti o meu para o visto, não. Não, se aquele caixote tem menos que eu. O papel é para jogar na Senita, da Serenaita e da Poucote. O que é isso? Serenaita? Serenaita é Poucote? Serenaita é a Freitex e o Poucote é a traseira. Portanto, se custava a coisa... Serenaita, posso serenaita? Serenaita é a mais nova, novinhas. É a manutenção. Serenaita. Serenaita já são velhotas. Eu vou lá limpar a casa de banho, já deu. O que é que eu vou lá achar? Não. Não que hoje tu és na cozinha. Tá, que tu vais trabalhar. A cozinha era amanhã, mas estão a mudar isso tudo. Cadê meu chinelo que estava aqui? Eu disse, a casa no jeito, a com a saúde, eu não toco nem... Cadê meu chinelo, Luís? Pegaste? Quer dizer, eu não faço... O chinelo de quem? Tá lá. Estás a chorar, já, amor? Os outros, não tem. Estás a chorar? E eu sou eu? Obrigado.